Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM, podendo levar até você a Palavra de Deus nesta manhã. O texto que eu quero ler hoje é de Atos 9, 36. Fala sobre uma bondosa mulher chamada Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois a levaram, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercavam chorando e mostrando de túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estivera com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levou, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor Jesus. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Eu li toda a passagem de Dorcas. Nós temos lá na igreja uma oficina chamada Oficina Dorcas, ali na Igreja do Relógio, a Igreja Presideriana. Todas as terças-feiras, às 14 horas, a oficina Dorcas está ali trabalhando. E elas trabalham exatamente fazendo roupas, tecendo, fazendo ali trabalhos manuais. Tem um grande número de mulheres ali envolvidas nesse projeto Dorcas. Exatamente inspirados nesse texto das Escrituras, quando Dorcas morreu e as viúvas, então, chorando, mostravam suas túnicas e vestidos que Dorcas fizera para elas. Era uma mulher bondosa, que diz, uma mulher notável pelas boas obras e as esmolas que fazia. Uma das coisas preciosas do coração cristão é exatamente uma vez salvo, não salvo pelas boas obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Mas todo aquele que é salvo pela fé em Cristo, uma das características de uma pessoa transformada pela graça de Deus, é que ele agora não vai mais viver em más obras, mas em boas obras. Então, as boas obras é uma consequência da fé em Cristo e uma consequência da salvação, não um meio de alcançá-la. Nós somos salvos pela fé em Cristo, mas todo salvo quer praticar boas obras e fazer o bem às pessoas que estão à sua volta, onde ele puder ser útil, fazer o bem ali. É o caso de Dorcas. Dorcas, lá na cidade de Jope, era notável pelas suas boas obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, se você é de fato um discípulo de Cristo, como diz aqui que Dorcas era uma discípula de Jesus, se você é de fato um discípulo ou uma discípula de Jesus, você também precisa de ser notável pelas suas boas obras. Não para alcançar a salvação, mas como uma demonstração de que você é um salvo, você foi alcançado pela graça de Deus. A árvore boa produz frutos bons, assim como a árvore má produz frutos maus. Então, uma das características do coração regenerado, transformado, é que ele está disposto e vive na prática das boas obras. Avalie o seu coração, porque a fé sem obras é morta. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.